Fala galera do canal falando do Futebol Matheus, tudo bem com vocês? Matheus Nara trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo de hoje vou trazer um vídeo pra comentar Pra fazer a análise, né, nessa entrevista de hoje Até mesmo nas perguntas do Júlio, do canal Futebolístico Quem puder se inscrever no canal dele Flamengo 3, Cruzeiro 1, tá? Um jogo que o Cruzeiro começa bem E aí depois para de jogar, pessoal Depois que começa bem, faz o gol, para de jogar E aí aconteceu que foi levando o Flamengo pro seu campo E aí o Flamengo, né, depois daquele gol feito lá pelo Pedro Rocha Que pra mim houve falha ali do Pará, mais do Pará do que do Rodrigo Caio O Rodrigo Caio tava um pouquinho longe dele Então pro Rodrigo Caio até chegar a ele, que ele já tava lá na frente Seria um pouquinho complicado, mas não impossível, tá ok? Teve erro ali mais do lateral direito do Pará Do que do zagueiro Rodrigo Caio Então, vou ler aqui as perguntas do Júlio, do canal Futebolístico Se inscrevam no canal dele, beleza rapaziada? Tá dando uma moral O que você achou da atuação do Rodrigo Caio? Então, o que eu posso responder nessa entrevista hashtag 11 aqui do canal É que Rodrigo Caio tava seguro na zaga do Flamengo Foi bem, não comprometeu E tava mais uma vez ali na partida tranquilo e ligado E até mesmo não teve nenhum erro Pelo menos, na minha opinião, ao meu ver, tá? Aquele erro ali do gol do Pedro Rocha Foi mais erro do Pará, que tava mais perto do lance Que tinha que ter dado já o mote Segura pergunta, você acha que o time do Cruzeiro Tinha capacidade de vencer o Flamengo ontem? Por ter iniciado bem? Atacando? Sim Você acha que o Flamengo jogou muito bem ontem? Ou poderia ter sido o melhor? Jogou bem, cara Mas poderia ter sido o melhor sim Poderia ter feito um pouquinho mais Um pouquinho mais que aí estaria 100% Nessa primeira rodada do Brasileirão em 2019 Já iniciando Você acha que quem era melhor Pra tá indo pra O jogo de ontem no gol Do time do Flamengo César ou o Diego Alves? César, porque o Diego Alves não tá legal Pra ir pro jogo assim do Flamengo logo Né? Um brasileiro iniciando Porque até mesmo O Diego Alves sentiu no jogo contra a LDU E esse jogo foi válido pela Libertadores Né? Pela penúltima rodada aí da Libertadores A última vai ser lá na casa do Penharol Que o Flamengo vai jogar, né? Penharol vs Flamengo Pela sexta rodada e última da Libertadores Então essas foram as perguntas, né? Tava olhando aqui pra ver se tinha mais Mas não Então essa foi a entrevista Espero que vocês tenham gostado Uma análise aqui rápida de alguns jogadores Bruno Henrique, show Deu show Deu show Jogou muita bola Poderia ontem, pessoal Ter feito aquele gol Que... Que tá aí o lance pra vocês Ó, pessoal Pra vocês verem uma foto Que ele pegou a bola, pessoal Onde ele recebeu na área Ele pegou a bola Tentou cortar o Fábio Nisso o Fábio foi inteligente Jogou o corpo Colocou a bola, né? E encaixou Nas mãos E... Também teve outros lances Que ele perdeu Um foi onde que o Gabigol Teve a oportunidade de fazer o gol E foi Aproveitou e fez o gol, né? No rebote do Fábio E aí o Gabigol foi lá e fez o gol É isso aí, pessoal Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Inscreva-se no canal Fábio Não foi mal, tá, pessoal? É... Murilo ali Numa oportunidade que teve Mal na partida Direto ele vai mal, pessoal Quando mando dar oportunidade a ele É... Um outro jogador Que eu posso fazer Um comentário É... Bom Ribeiro Bem na partida Ribeiro tentando E é isso aí Valeu, falou E tamo junto Compartilha o vídeo, hein?